Vamos ver a reação do Thor, a hora que ele vê eu depois de dois dias e meio e assim. Mostra pra ele, amor. Fala, Tata. Oi! Olha quem tá aqui, a Tata. Abaixa pra ele ver. Olha quem tá aqui. Olha aqui. É a Tata. É a Tata? A Tata chulando. Olha a Tata sola. Fala, não chula não, Tata. É a Tata. Tata? Você quer colo, meu amor? Ai, que dó. Fala, fazendo carinho na Tata. Tá fazendo carinho na Tata? Tata. Tata, meu amor. É a Tata. Tá muito forte o vento, põe no médio. Tata. Olha lá, Tata. Tata solando. É a cara do Thor, igualzinho o Thor. Eu acho. Não, ainda não. Só desceu. Só com a lousa ainda, não desceu. Não, ainda não desceu. Uhum. Devagar, assim, com carinho. 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 Você viu a Tata, Thor? Você viu a Tata? Tata. 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 Não pode poder, se não, não desceu. Carinho. Carinho, meu amor. Quer colo, né? Não dá, meu amor. Ai, que dó. Carinho. Tá doidinho por toda hora passando a mão. É uma boneca? É uma bonequinha. É isso? É isso aqui? É uma bonequinha. Onde você vai? Fecha a porta pelo menos isso aí. Não pode. Nana, neném. Ele querendo empurrar o carrinho. Fala, Thor. Nana, neném. Ô, neném. Ô, neném. Quer empurrar o carrinho? Daqui a uma semana já não serve mais essa roupa. O que você acha? Ficou tudo... A saída de maternidade ficou enorme nela. Enorme. Toda essa roupa ficou tudo gigante, tudo sobrando. Eu falei, tá vendo? A gente fala RN e não usa, né? Mas usa sim. Depende, né? E essa roupa é RN e tá larguinha mesmo assim. Só o bóra que tá mais pertinho na manga, né? Ficou... É porque você tá colocando roupa e juí mim.